Começando mais um Que Fim Levou e hoje nós vamos conversar a respeito da atriz Sylvia Christel que interpretou a inesquecível Emanuele, personagem erótico que tanto sucesso fez durante os idos dos anos 70 e início dos 80. Afinal de contas, cerca de alguns meses atrás nós fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive com os meus amigos, com o Perrin, com o Chicão, onde nós comentamos a respeito das aventuras de Emanuele que passava muito, quem não se lembra aqui, do Cine Prevê. E se você não está dentro daquelas 1 milhão e 500 mil pessoas que assistiram esse vídeo, é isso mesmo, foi um grande sucesso aqui no canal, eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês assistirem depois, é claro, que vocês souberem o que aconteceu com Sylvia Christel. A atriz holandesa iniciou seu trabalho como modelo aos 17 anos, mas, acreditem se quiser, ela planejava ser professora, do que nós não sabemos. Porém foi nas artes cênicas que ela acabou encontrando seu lugar mais especificamente na participação de filmes adultos, quando despontou no legendário personagem de Emanuele. Sequência de filmes eróticos esse, que também, acreditem ou não, tornou-se culte para os dias de hoje. Em agosto de 1974, a atriz estampou a primeira capa da revista brasileira Status, em um ensaio sensual. Entre vários filmes eróticos que a atriz interpretou, ela acabou se estendendo dentro da pele do personagem de Emanuele até o meio dos anos 80. Já nos idos dos anos 90, a atriz deixou de participar de filmes com propostas, digamos que eróticas, e passou a integrar seus papéis em alguns longas do cinema francês. Porém, nada com muita relevância. Em 2004, deu início à carreira de diretora de cinema, mas também não alcançou lá grande status dentro da nova função. Em 2007, lançou sua autobiografia, Undressing Emanuele, que contou sua história e de como lidou com a fama, o álcool, a cocaína, até a exploração, luxos, casamentos e sua luta contra o câncer. No final de sua vida, Sylvia Christelle se dedicou a pintar quadros, vivendo modestamente em Amsterdã. Em junho de 2012, a atriz sofreu um AVC, sendo internada em Amsterdã em estado crítico. Sylvia, que sofria há alguns anos de problemas de saúde, estava fazendo um tratamento de quimioterapia contra o câncer. A atriz veio a falecer em 17 de outubro de 2012. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de assistir lá o vídeo da Emanuele que nós fizemos há uns meses atrás. Aliás, tem dois, né? O outro, inclusive, falando da outra atriz que interpretou o personagem já nos ídolos dos anos 90. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês conferirem. E também não esqueçam de deixar a sua dica de qual personagem, de qual ator ou atriz vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui dentro do que fim levou. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.